Fala aí, bom bonito! Aqui é o Mano 0202, trazendo aqui pra vocês no nosso canal, senhores, mais um episódio da nossa série de Roger Davis, da nossa série do lixo ao luxo aqui no The Sims 4, galera. Primeiramente, eu queria agradecer a muitos vocês pelo feedback do nosso primeiro episódio, ó, senhores, e pelas dicas. Eu vi bastante coisa legal, vi muitas coisas legais que vocês comentaram pra tá me ajudando aqui a aumentar, né, o nosso volume de grana, o nosso volume monetário, porque por enquanto, tadinho, ele só tem 92 milhões, que ele conseguiu vendendo rãs, peixes empalhados, basicamente, né? Mas, galera, se você gosta do The Sims 4, gostou aí dessa nova vibe, essa nova pegada aqui do canal, que são os desafios, já deixa aquele gostei. E se você é novo por aqui, se inscreve pra não perder mais nenhum vídeo aqui da nossa série, cara. Clica aqui embaixo no botão vermelho escrito inscreva-se, que tem baixo vídeo, desce um pouquinho a sua tela e clica lá, que aí você vai receber todos os seus vídeos na sua aba de inscrições, tá? Vamos lá, que hoje vai ser um dia longo, cara, assim como foi o primeiro, né? Já tá todo cagado, tá comendo o quê? Limão. Mas ok, galera, vamos lá. Seguinte, uma coisa que vocês falaram pra mim é que eu posso sim utilizar os lotes comunitários, tá? Eu dei uma lida de novo nas regras do desafio e não diz nada sobre não utilizar. Porém, tentando, todavia, eu vou tentar usar com pudor. Por exemplo, eu não vou na pracinha onde a gente tava no último episódio e usar o banheiro, não. Vou deixar ele fazer xixi nas calças e aí depois eu lavo a mão pra tentar melhorar um pouco da higiene. Dormir? A gente dorme no banco da praça, entendeu? Cozinha? A gente tenta roubar a comida de alguém que tá fazendo piquenique lá no parque e tudo mais, né? Mas bom, ok, o dia está nascendo, o sol está raiando, a aventura começando, né? Senhores, ó, por exemplo... Ah, não, aqui é a casa de alguém. Eu já ia falar, vou aqui roubar essa pessoa. Olha, eu podia vir aqui plantar alguma coisa na casa dessa pessoa, mas a gente não pode usufruir das casas alheias, né? Bom, uma coisa que vocês falaram pra mim é flores aqui. A gente colhe as flores, senhores. E as flores a gente vende. Bom que a gente já vai ganhando uns pontinhos de habilidade de jardinagem, né? O que pode estar ajudando a gente, ó. Tem mais flores aqui, ó. Vamos colher e vamos vender esses buquês, mano. Vamos vender todas as flores, ó. Tá vendo? As flores vão aqui pro nosso negócio. A gente pode comer ela. Oxe, não, pelo amor de Deus. A gente pode vender também? Será que a gente pode vender? Ó, pode. Cada uma vale dois. Gente, essas plantinhas estão valendo uma grana. As plantinhas estão valendo uma grana. A gente pode vender. Muito bem, ele tá com fome, tadinho. Vamos comer aqui o limão. E aí depois eu testo dele comer a planta. Vai que a planta não faz mal, né, mano? Mas, bom, já comeu dois limões. Limãos? Eu não sei o plural de limão. Mas ele já comeu aí. E vamos torcer pra que tudo dê certo, né? Vou colocar ele pra continuar pescando aqui, senhores. Outra coisa que a gente pode fazer, que vocês me deram a dica, é de que talvez o primeiro investimento poderia ser um violão ou um microfone pra ele sair por aí. Interações de cantar pros outros, fazer piadas e tudo mais, né? Bom, deixa eu dar uma olhada aqui se tem mais flores por aqui. Ó, tem sim. Hum, na verdade já colheram. Moleque, tem outro mendigo aqui nas redondezas disputando território comigo? Moleque, eu acho que tem. Como assim? Eu não tinha olhado aqui pra esses lados ainda. Que isso? Que que é isso aqui? Comprar semente? Não. É colher. Não, nada pra colher agora. Tente mais, Tati. Gente, eu não sei nem o que que é isso aqui. Eu não sei o que que é isso aqui. Mas eu sei. Olha, Roger está desconfortável demais pra fazer isso. Qual é, Roger? Pelo amor de Deus. Tem uns bagulho aqui. Tem uns bagulho aqui, Roger. A gente pode colher. Vamos grelhar aqui alguma coisa, né? Nossa, é tudo caro pra cacete. É tudo muito caro, mano, de comida. Rapaz, eu vou lá no parque. Eu vou em um parque. Não necessariamente aqui em Waze Springs. Vamos dar uma olhada aqui, talvez em Willow Creek. Vamos lá em Willow Creek. E vamos aqui no parque que tem aqui, senhores. Que esse parque eu acho que ele é um pouquinho mais completo. E talvez tenha mais gente ali fazendo um piquenique e tudo mais. E a gente consiga roubar a comida deles, né? O maior desafio mesmo, galera, vai ser a comida. Porque o sono, ali do outro lado da nossa casa, a gente deu a sorte de ter o banquinho, né? Da praça, mano. Então, o banquinho da praça, a gente pode dormir por ali, mano. Mas vamos ver se tem alguém fazendo piquenique aqui. Não tem ninguém ainda fazendo piquenique, mano. Bom, então eu vou colocar pra ele dormir aqui no banquinho da praça enquanto isso. Tirar um cochilo. E aí a gente espera pra ver se vai vir alguém cozinhar alguma coisa ali, né, senhores? Porque eu não quero ter que gastar 14, 13 milhões pra ele comer, mano. Sendo que a gente pode roubar de alguém, né? Mas, bom, tá tirando ali um cochilinho tranquilão. Ninguém quer fazer piquenique hoje, em plana segunda-feira, às 10 horas da manhã, mano. Pô, aí a galera quebra minhas pernas, né? Uh, uh, comida, 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 comida. Aí, vamos roubar, vamos roubar. Vamos aqui embalar um almoço caseiro, embolar um almoço caseiro, embalar um almoço caseiro. Pra ele pegar uma refeição. Moleque, eu vou embalar vários almoços caseiros pra levar comigo aí esses hot dogs. Acorda, meu filho. Pelo amor de Deus, ele tava lá, ó. Deixei ele um tempão tirando o cochilo que o sono tá até como. Tá bonito, mano. Tô embalando vários almoços caseiros. Eu vou enfiar tudo isso aqui no meu inventário. E, mano, tô roubando a comida aqui dos outros, rapaz. O importante, senhores, é que a gente tá conseguindo comida. Boa, vamos colocar ele aqui pra comer um hot dog. Mano, a mulher vacilou aqui, ó. Esse tio aqui vacilou o Jacques Vila Real. E eu tô comendo os hot dogs dele. E eu sou ousada. Eu vou comer os hot dogs dele na frente dele. Boa, moleque. Ó, a gente tá conseguindo aí se virar, né, mano. Por mais que a gente esteja fedido, esse é o de menos. Banho é uma coisa, assim, que a gente pode tomar a cada 27 dias, né. Mas comer é muito importante, senhores. É muito importante. Ó, ainda sobrou aqui, mano. Vou ficar pegando a porção. Vou guardar, embalar o almoço caseiro até acabar isso aí. Mano, eu acho que a comida eu posso pegar, né, galera. Eu acho que não estou contra as regras. Boa, já enchei uma fome toda. Aí sim, eu vou pescar peixe. Até não querer mais. Pena, ele tá querendo fazer sushi, mano. Será que dava pra fazer atrás de uma moita? Nossa, chegou até uma moça aqui. Olá, moça. Tudo bom? Eu tô fedido. Roger tá fedidão. Mas olha, ela parece gostar dele. Ó, Roger. Já tem... Roger é um galã que tem crush até quando tá fedido, mano. Rapaz. Bom, vamos aqui embalar o almoço caseiro. Tem mais três aí hot dogs, pelo que eu tô vendo. Ele não tá nem mais com fome, mas ele continua comendo, né, senhoras? A gente não pode deixar essa oportunidade passar. Vamos embalar os almoços caseiros, Roger? Quanto tempo que vai durar isso aqui até estragar? Cinco horas. Ai, meu Deus. Isso aqui vai estragar já, já. Boa, galera. Conseguimos embalar quatro hot dogs aí pra gente. Ele tá se sentindo muito desconfortável pra fazer isso. Opa, não, 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 não. Nada de usar o banheiro, mano. Nada de usar o banheiro. Vai se mijar. Eu vou colocar ele aqui pra ele escovar os dentes e lavar as mãos. Pra pelo menos a gente melhorar aqui um pouquinho o lance da higiene. Porque aí a gente não vai ficar tão desconfortável a ponto dele não conseguir fazer as coisas que precisa, né, galera? Então, deixa eu colocar ele aqui. Não, ele fez xixi. Segundo as regras, eu posso utilizar os lotes comunitários aqui. Eu só não posso ficar morando em um pra me beneficiar, né? Mas ok. Ele tá se sentindo confiante porque escovou os dentes. Olha, ele pode procurar rãs aqui. Vamos procurar rãs. Quanto que vale a rã? Eu não sei quanto que vale a rã. Deixa eu ver. Roger não conseguiu pegar uma rã. São escorregadias. Melhor sorte da próxima vez. Ô, Roger, pelo amor de Deus, inútil. Não, brincadeira. Vai. Deixa eu colocar ele aqui pra pescar. Enquanto ele tá pescando. Opa, aqui a gente pode procurar a rã. Opa, pesquemos um peixe que vale 22 semelhores. É isso aí, moleque. É uma vantagem. Procurou a rã. Encontrou a rã. Encontramos o que aqui? Desenterrou uma cápsula. Galera, o lance aqui dessas pedrinhas, mano, elas são as melhores, cara. Porque sempre pode ter alguma coisa valiosa nelas. Opa, mais aqui um tronco de rã. Quanta comida aqui, mano. Opa, isso aqui me interessa também. Isso aqui também me interessa. Caramba, cara. A gente foi... A comida do parque, se eu não me engano, a gente pode comer, senhores. Se eu não me engano, a gente pode. Mas bom, Roger, vamos lá. Vamos caçar as coisas a tudo. A melhor coisa que eu fiz, senhores, foi escolher os traços dele bem. Ele tá se sentindo feliz porque tá no ar fresco. Ele tá se sentindo bem porque tá solitário. Cara, foi real a melhor coisa que eu fiz. Ô, louco, ele tá até animado, mano. Tá animado por quê? Por quê? Revitalizado por cochilo. Mano, isso aí a gente escolheu sim, certo? Nasceu pra ser mendigo, rapá. Tá se sentindo bem com tudo. Mas bom, vamos voltar aqui pra nossa missão. Vamos cavar todos esses bagulhos que estão aqui. Porque isso aqui pode ser que tenha uma coisa boa pra gente. Olha, ele conseguiu um quartzo rosa. E aqui ele conseguiu... Parece que nada. Porcaria. O Roger desenterrou um mapa do tesouro. Isso deve levar a algo grande. Opa, como assim? Mapa do tesouro? Me interessa. Hum, interessante. Isso pode ser utilizado em breve, né? Vou continuar vasculhando aqui o parque pra ver se encontram mais algumas coisas pra gente escavar ou alguma rã pra gente pegar. E aí a gente volta pra casa pra vender já as coisas que a gente conseguiu coletar por aqui. Ó, aqui tem outra rã, moleque. Eu faço o que da vida? Eu sou bióloga. Vamos lá, senhores. É a hora da verdade. Vamos... Ó, todas as rãs que a gente achou. Bota aqui. Várias rãs. O peixe... Olha, o peixe eu posso botar no mundo assim também. Não preciso nem empalhar ele. Galera, dá uma olhada nisso. Eu botei tudo aqui na minha frente. Tudo que a gente conseguiu. E agora vamos aqui abrir as cápsulas. Vamos abrir as cápsulas e ver o que é que tem dentro delas. Aê, um budgie, que eu não sei o que é isso. É um bonequinho. Vamos abrir a outra cápsula. Um gonk. Gente, dentro dessas cápsulas só tem bonequinhos, gente. Como assim? O que a gente faz com esses bonequinhos? Outro bonequinho. Agora tem que ser... Cadê o tesouro? Ixi, fiquei chateada. Fiquei chateada. Bom, vamos vender tudo aqui, então. Esse aqui vale quanto? Vale 20, vale 20. Vamos vender os peixes. Os peixes valem 14. Vende o lírio. Parando pra pensar em custo-benefício, cara, planta é um negócio que a gente acha rápido e a gente consegue vender num valor mais ou menos, né? Olha, já temos 255. Parando pra pensar assim, senhores, planta até que é um bom negócio. Eu acho que talvez o melhor negócio mesmo seja os peixes. Os peixes acho que é o mais fácil, assim. Ele desmaiou no meio da rua. Moleque, sai daí. Moleque, Roger, tu vai ser atropelado, Roger. Pelo amor de Deus, ok. Dorme ali no banquinho. Esse banquinho é teu. Tem teu nome nele, vai. Galera, isso aqui é muito mais complicado do que eu achava, mas a gente tá conseguindo progredir, cara. A gente tem aí 510. Eu acho que talvez a gente já consiga comprar um instrumento musical pra fazer com que ele toque, assim, na praça e tudo mais. Comenta aí qual vocês acham que é a melhor maneira da gente gastar essa grana aqui, cara. E aí, curtiu o episódio de hoje? Então deixa aquele gostei pra tá fortalecendo aqui o bom de senhores. Não se esqueça de se inscrever. É só clicar na minha cara que tá ali. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada por assistir. Um beijo da loira e eu fui!